Fala meus queridos, como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa mais diferente e descontraída. Um inscrito chamado Morbius deu uma dica da gente falar de coisas que a gente não deveria tocar em Dark Souls. Essa daí os caras não iam nem pensar nas consequências. Mas já parou pra pensar que existem muitas coisas em Dark Souls que se a gente não tocasse não daria tão ruim, não acarretaria em algumas coisas, pois é, vamos falar de coisas que a gente não deveria ter tocado na série Souls e que deu ruim. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, que vídeo aleatório, vem comigo. Quero falar que voltou a nossa caixinha do canal, agora com o tema Souls no geral, tá? Então a gente tem aqui uma estatueta com busto do Artorias, uma blusa com vários personagens Souls, com um easter eggzinho ali de um outro jogo, e um cubinho também com o Crystal Lizard aí pra você enfeitar. E também vão vir três ivas de geladeira pra você, todos tematizados no jogo Souls. Então eu vou deixar o link aí, o primeiro da descrição, pra você já adquirir sua box. Serão 30 boxes por semana, então corre lá porque ela se esgota bem rápido. No Bloodborne estamos sempre navegando tranquilamente ali pelo hall dos Maluquichu, né? Aquele manicômio louco que a gente tem ali na DLC Old Hunters, até que a gente encontra uma moça descansando ali de boa, né? Ao invés da gente ignorar, vai fazer outra coisa, não. A gente vai lá fuxicar pra ver o que a moça tá fazendo e vai tentar encostar nela. Neste caso aqui, a gente nem chega a encostar, né? Mas a intenção já tava ali. A gente chega e ela já fala, opa, o que você tá fazendo aqui, né? Não perturba eu não, fi. E aí você simplesmente ativa uma das lutas mais difíceis do jogo, que é contra a Lady Maria. Pois é, se você só fosse ali pro fundinho e quebrasse o vidro no stealth, você já estaria na Vila dos Pescadores, sem precisar nenhuma tretinha com uma das chefes mais casca grossa do jogo. Pois é, teria evitado uma luta se não fosse tão curioso. Tu tá numa tumba cheia de esqueletos, bicho que ressuscita maluco ali, né? Umas coisas bizarronas, uma caverna esquisita pra caramba. E aí tu chega num altar ali e que tem um cálice bonito ali. O que você deveria fazer? Opção número 1, fugir dali o mais rápido possível. Opção número 2, tirar uma foto e postar no Insta. Opção número 3, tocar nesse cálice amaldiçoado. Pois é, no Dark Souls você vai tocar nesse cálice amaldiçoado. E simplesmente ele vai soltar uma aura negra e vai ficar tudo escuro onde você enfrentará o Vol'nir. E se a aparência do chefe fosse relacionada à dificuldade, provavelmente esse chefe seria um dos mais difíceis de Dark Souls. Ainda bem que ele é relativamente tranquilo. Ele só é feinho e grande para um chuchu. Mas dá aquele arrependimento, né? Não deveria ter encostado nessa bagaça aqui. E nós temos simplesmente o ovinho da Filianor. Mais uma vez que o nosso personagem vai perturbar alguém que tá tranquilo no soninho. Deixa a pessoa descansar em paz, meu amigo. Você chega, você dá um toquezinho no ovo, um negócio desmorona. Isso me lembrou muito ali aqueles vídeos, né? De um cara que tá fazendo a escultura de gelo. E o repórter vai, toca de encherido e derruba a escultura de gelo. E fica com aquela cara de, meu Deus, estou a ver navias aqui. E é basicamente o mesmo feeling aqui. Você toca no negócio, você avança no espaço-tempo ali. E você vai enfrentar simplesmente um dos chefes mais difíceis de toda a franquia Souls. Que é o Gael. E você vai se arrepender até a sua décima geração. Que você não deveria ter perturbado de novo uma donzela dormindo. Pois é. Tu chega numa área que é evidentemente uma arena. A estátua do bicho ali, do boss, está com uns bagulho bizonho ali atrás. Tipo umas pragas loucas. E aí, em vez de você ignorar, virar, né? Tem uma portinha ali atrás. Abre a portinha, sai dali. O que que tu faz? Tu encosta na espada e puxa a espada simplesmente que está dentro do chefe. Por que não, né? É óbvio que essa aqui é a opção mais inteligente que você tem que fazer. E aí, você começa simplesmente a luta com o index Gundy. Que é o boss do tutorial. E a sua curiosidade inicial leva a quase todos os acontecimentos ali do jogo. Porque, né? É importante você pegar essa espada pra continuar o jogo. Então, basicamente, o Dark Souls 3 tem o seu Chosen Undead ali. O escolhido. Simplesmente porque ele foi curioso. É isso. Mais um caso aqui de curiosidade extrema do nosso personagem de encostar e fuxicar as coisas. Está no túmulo do Artorias, né? Você vai lá ver a espadinha e fala, olha que bonitinha. Vou tirar uma foto aqui pro meu Insta. Vou encostar nela aqui. E você simplesmente é surpreendido por um lobo gigante que usa essa espada para te trucidar. E o melhor de tudo é que é uma luta que você não gostaria de ter feito. Simplesmente porque esse lobo é a criatura mais boazinha e maravilhosa de toda a série Souls. E você, por causa da sua curiosidade de tocar em tudo, tem que derrotá-lo. O que dá uma leve pena, né? Você já parou pra pensar que o Caesary de Charge ali é um dos chefes mais de boa do jogo Souls? Isso porque você simplesmente entra ali como se fosse no trechinho dele. Você está meio que invadindo o habitat do cara. Você está invadindo a casinha dele ali. Você chega ali, olha pra ele, ele está de poaça. Ele não liga pra você, ele só quer curtir o banhozinho dele ali na lava. Está de boa. Mas o que você faz, né? Você aproveita da hospitalidade pra simplesmente ir lá e roubar a roupa da irmã dele. Pois é, tem uma roupa ali da irmã dele que ele fica vigiando. Uma lembrança, uma memória querida da sua irmã. E você vai lá e mete a mão. Qualquer um, acho que ficaria meio chateado se alguém entra na sua casa e pega uma roupa do seu guarda-roupa e vai embora, mano. Você vai entregar uma boss fight. E aqui isso acontece, simplesmente porque o seu personagem é mal educado. E sai encostando nas paradas e começa uma luta do nada. Do nada, é. No Under Ring, a curiosidade também mata o gato, né? E logo ali no início do jogo, nós encontramos um baúzinho que a gente olha e fala. Olha, que legal, né? Vou pegar itens aqui e ficar mais poderoso. E você vai na alegria de viver, encosta no baú ali e abre ele. Porém, olha o que acontece. Você simplesmente é teleportado pra Kaelid, um dos piores mapas do jogo. E você fica preso dentro de uma caverna onde tem aqueles bichinhos que ficam atirando teia. Chato para um caramba. Então você precisa sair dali e encontrar uma bonfire pra você conseguir voltar pra onde você tava. Ou continuar explorando Kaelid simplesmente, né? O pior é que você fica com raiva de você mesmo porque você não consegue voltar até você não achar um local de graça, né? Você fica questionando as suas ações da vida. E é isso aqui, meu querido. Sete vezes que você não deveria ter encostado nas coisas no jogo Souls. É, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E eu preciso deixar claro que é óbvio que isso aqui é mais ou menos uma brincadeira. Até porque se tem coisas ali no jogo Souls que se você não encostasse, simplesmente não haveria progressão na história e você não descobriria o que tá acontecendo. Ah, claro, se você fosse um cara medroso, você provavelmente não encostaria em nada por medo. Mas você nunca zeraria um jogo, né? Você não seria o Chosen Undead. Então, quem se perdeu no caminho e virou rola provavelmente ficou com medo de encostar nas coisas. Então, talvez encostar nas coisas signifique que você é vencedor. Seja curioso. Eu acho que essa é a lição aí do Miyazaki pra nós. Enfim, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. Tchau.